Olá amigos, sejam bem-vindos ao TV Sua Esporte dessa segunda-feira, dia 30 de abril de 2012. José Luiz Fernandes, 30 de abril. Acabou o mês de abril. 30 de abril. Boa tarde, né Donácio? Boa tarde, amigos TV Sua Esporte. E hoje, 30 de abril, o América que vai disputar a final do Campeonato Mineiro faz 100 anos. E nós temos aí no final do programa, nós temos uma homenagem muito singela a esse grande time de Minas Gerais. Tá aí, parabéns a todos os americanos, os coelhos, que realmente estão em festa. Além do aniversário na data de hoje de 100 anos, também chegaram à grande final do Campeonato Mineiro de 2012. Do meu lado esquerdo aqui, dois torcedores do Guarani, muito contentes. O primeiro é o Sérgio Borges. Tudo bem, Donácio? Um abraço aos nossos telespectadores. Você acha que o Luíro ia estar contente hoje? Um dia muito especial. Vencemos a Ponte Preta, todos sabem, um dos maiores rivais aí do Guarani. E estamos na final do Campeonato Paulista. Para quem não acreditava, num clube que o ano passado ficou sete meses devendo salário aos seus jogadores, conseguiu tirar o presidente, conseguiu colocar outro presidente que é digno, uma pessoa que vê não só a si próprio, mas vê também aos outros. Pelo menos ele tem alguma diferença do antigo presidente. E declarações de jogadores ontem que falavam que ficaram sete meses sem receber e ontem foi um dos melhores jogadores em campo, foi o Fabinho. Então, parabéns ao Guarani e a toda a nação bugrina aqui de Guaxupé, que com certeza está contente como eu. E pelo andar da carruagem, ele que é Romênia, é torcedor do Dinamo de Boca Leste, da seleção da Romênia, até então não tinha nenhum time para torcer no Brasil, o Serginho conseguiu convencê-lo. E agora ele é torcedor do Bugri, do Guarani. Aliás, Serginho, toda vez que você rolar o branco de ouro, que nós já fui com você várias vezes, nós entramos na loja do Guarani, você pode começar a trazer presentinhos para o seu amigo. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo bem, Cris? Tudo bem, boa tarde a todos. Como eu era orfã, agora já tenho uma mãe, você já é uma Guarani, não? Quero mandar um que você passa especial hoje para o meu amigo, que também é grande torcedor do Guarani, é Sandro Felipe. Quero mandar um que você passa especial hoje de Happy Birthday para o meu aluno de inglês, Leo. Tudo de bom, Leo, felicidade. Parabéns para você. Quero mandar um que você passa especial hoje para a Carolina Negrão, que é nossa colega aqui no TV Sul, ela é repórter do jornal, então parabéns para ela. Muita felicidade, tudo de bom para você. Estamos esperando o bolo, tá? Também quero mandar um que você passa especial para uma família São Paulina, que hoje está um pouco triste, um pouco para baixo. Nossa secretária Maria Luisa Sayer chegou hoje 8 horas da manhã e ficou assim com aquela cara meia triste. Falei, olha, não preocupa muito com isso, que um dia nós vamos caçar outros caçadores. Por outro lado, as irmãs dela, as irmãs dela, deixa eu dar o nome correto aqui, as irmãs dela, onde que é? Alana e Angela, as duas são corintianas e estão tirando o sarro da família. Então, esse é um dia que, nossa secretária Maria Luisa está um pouco triste, mas você nunca sabe quarta-feira o que vai acontecer, não? Também quero mandar um que você passa especial hoje para Edmar, que é primo do Serginho, nosso companheiro aqui. Ele é torcedor do Santos, mora em Guarani, em Campinas. Provavelmente que vai ser influenciado por Serginho para ser torcedor do Guarani também. Não, mas ele está com o Guarani na cabeça. Ele deve estar com o Guarani na cabeça, preocupado, Edmar. Um abração para você aí, você que torceu muito para o seu Santos, e eu tenho certeza que foi para o Grilo também ontem. Agora, iremos nos encontrar na grande final. Edmar, um grande abraço para você, você é uma pessoa muito bacana, eu tive o prazer de conhecê-lo. Parabéns pelo trabalho que você faz aí na Vargas de Campinas, fazendo um campeonato de muito sucesso, que é o Top 40. E eu prometo, se Deus quiser, um dia eu vou com o Serginho aí acompanhar o seu trabalho. Tudo de bom, felicidade, muita saúde para você. Vamos falar da Liga Rio Pardense. Nós tivemos no último sábado, o Carlos Costa Monteiro, futebol e, infelizmente, muita pancadaria. Nós quase tivemos futebol, né? Zé Luiz, o que foi que aconteceu? Você esteve presente, apesar que você estava um pouco oculto, né? Ele estava paisano. Eu realmente não quis ficar ali naquela, no tumulto, na muvuca. Na muvuca e tal, eu fiquei do outro lado. Infelizmente, a hora que eu vi pessoas que não têm nada a ver com o espetáculo atrapalhar o espetáculo, eu fiquei indignado, eu virei as costas e fui embora. Larguei, porque eu fui lá para ver um jogo de futebol, não estava trabalhando, não estava fazendo nada, eu fui assistir a um jogo de futebol e vi pessoas que não têm nada a ver com a partida arrumar uma tremenda confusão no estádio. Olha, o Giroquente vencia por 1x0, estava jogando muito bem, com o gol do centroavante Mauro, e infelizmente, num certo momento da partida, no clima tenso, já por ser uma partida decisiva, torcedores do Giroquente falaram alguma situação, que é normal o torcedor falar, e um jogador da equipe da Ponte Preta, que estava no banco, o nome dele é Anderson, camisa número 14, Anderson Heber, ele fez um gesto obsceno para a torcida do Giroquente, só que aconteceu o seguinte, estavam no mesmo espaço físico, torcedores do Giroquente e também torcedores da Ponte Preta, aí começou um tumulto generalizado, empurrões, socos e pontapés, e terminando com uma pessoa aqui de Guaxupé, um torcedor do Giroquente, sendo covardemente agredido por vários torcedores da Ponte Preta, inclusive, foi usada até madeira para agredir covardemente esse torcedor Giroquente caído no chão, eu fui testemunha disso, o Cris e o Sérgio Borges também fui dito. Falei alguma coisa diferente que aconteceu, Sérgio? seguinte, Donaço, eu sempre falei isso, não podem misturar torcidas. Agora, como que você vai separar se não tem uma pessoa de segurança no campo? Não tinha um segurança particular, não tinha um policiamento que não foi solicitado? E aí que está o erro dessas equipes que participam desses campeonatos. E os hábitos também. O hábito tem que exigir um policiamento no campo. O hábito que apita sem policiamento, para mim, ele quer correr o risco de vida, porque hoje são vândalos, para mim, aqueles torcedores de São José são pessoas que não estão nem aí com a vida. Eles vieram, eles fizeram o que fizeram aqui e saíram e foram embora. Quer dizer, se eles tivessem machucado ainda mais, agredido ainda mais a pessoa que estava ali no chão ou até mesmo acontecer alguma coisa mais forte, quem iria responsabilizar por isso? Ninguém. Então, é essa situação que a gente tem que cobrar, tem que ver, porque as partidas de futebol não podem ter torcida misturada. E ontem aconteceu de novo. Torcedores de Guaranés é misturado com torcedores da Sociedade Esportiva Gostopé. Os ânimos vão se exaltando e depois, se acontece alguma coisa, tem criança, tem mulher e ninguém viu isso. Eu tentei até comunicar com o pessoal da Polícia Militar, mas eles acharam normal os torcedores ficaram juntos. Então, o que eu posso fazer? Nada. Olha, o que eu tenho notado aqui em Guaxupé é o seguinte, devido ao grande trabalho que a mídia faz, não só a falada como a escrita, o futebol de Guaxupé, nós estamos tendo aí uma situação de volta da população ao estádio de futebol. Por exemplo, nós tínhamos no sábado crianças, mulheres, inclusive a filha do Cris estava presente com seu namorado, acompanhando a partida um ambiente familiar, social e de repente aconteceu esse tipo de coisa. Várias, várias pessoas, realmente um grande público nós tínhamos também no sábado lá no Carlos Costa Monteiro. Então, eu acredito que de agora em diante realmente as equipes que foram mandantes terão sim que teorizar a parte de segurança. Concorda com isso? Eu concordo 100% e eu acho que o time, especialmente nesse caso do Ponte Preta do Sérgio do Leopardo é o time de Guaxupé ou Giro Quente. Quem que saiu prejudicado foi Giro Quente mais uma vez. Estava jogando bem do jeito que o Sérgio estava falando. Estava ganhando 1x0 com chance de chegar na final. Esse time do Sérgio do Leopardo nesses primeiros minutos, 20 minutos, 25 minutos que eu vi não me impressionou, não achei grande coisa. Time do Giro Quente muito melhor. Agora, atenção Moacir, você é diretor desse time. Ano passado o treinador do teu time agrediu Bandeira. o assistente. Esse ano, sábado, o massagista do teu time também começou a tentou agredir o juiz. Então, são duas pessoas que não tem nada a ver com o futebol, não é o jogador para criar esse tipo de problema. São gente do banco que estão criando. Então, você tem que ter um pouco mais de atenção quando você escolhe as pessoas que são responsáveis pelo teu time em campo. Bem, você tem alguma ressalva com relação aos comentários. É, na verdade, eu acho que a gente vai ficar discutindo aqui, isso aí dá uma tese de mestrado em sociologia, porque realmente isso parte lá dela, é uma coisa de educação. Aí, nós vamos partir para um campo da sociologia realmente não está aqui, nós vamos ter a solução. Mas que seria interessante haver segurança, a polícia está presente quando há um aglomerado de pessoas, quer seja no campo de futebol, quer seja num show, quer seja em alguma atividade que não tenha muitas pessoas, realmente é necessário. Porque as pessoas exaltadas, a massa quando ela está exaltada, você não consegue se não for pela força. A culpa dos dirigentes e dos próprios organizadores do campeonato que não solicitaram a presença da polícia militar. Se fosse solicitado, com certeza eles estariam lá. Eu acho que não está nem no regulamento isso. Deveria estar, eu acho que não está no regulamento. Não é necessário para que a partida tenha início, que haja polícia e uma ambulância no local. Olha, com relação ao campeonato municipal, nós tivemos a rodada adiada devido a um acidente que aconteceu lá no campo do Mugeano, Roque Mancini, onde realmente um tronco, uma ave caiu sobre o barranco e também o Alambravo. Nós temos aí uma matéria a respeito dessa situação do campo do Mugeano. A queda dos galhos aconteceu à noite, por sorte, no momento em que não havia ninguém debaixo da árvore e nem no campo de futebol. Foi na sexta-feira à noite, eu fiquei sabendo por volta das oito e meia, nove horas da noite, que havia caído a árvore aqui no campo do Mugeano e tinha danificado o campo. De acordo com o funcionário da Constroeste, que é a empresa responsável pela poda das árvores em Guaxupé, esses galhos caíram porque o tronco estava podre e enfraquecido. Porque se a gente tivesse tirado as pontas dele, realmente não teria fazido peso para vir ter a queda, né? Há cerca de um mês havia sido planejada uma poda preventiva na árvore, mas o trabalho não pôde ser feito porque houve pessoas que se manifestaram contrárias ao corte dos galhos. A gente foi contratado para fazer a poda dessas árvores e no momento que a gente começou a fazer a poda, teve uma pessoa que não quis que fizesse a poda, falou que ficaria até de baixo para não fazer a poda, então no momento eu mandei que o caminhão parasse para fazer a poda. Há um mês atrás a Constroeste nos avisou que ia fazer a poda das árvores aqui, mas foi impossibilitado. Fiquei até chateado na época, poxa, mas agora que ia resolver e agora infelizmente aconteceu o que a gente não queria e que a gente já esperava que pudesse acontecer a qualquer momento. A queda dos galhos no campo da Mogiana chama a atenção para outras árvores do mesmo porte que precisam de poda. Inclusive aquelas que existem na Avenida Conde Ribeiro do Vale em frente às casas pernambucanas, que lá são oito ou dez árvores nesse porte que se nós tivermos uma infelicidade dessa pode trazer um transtorno bem maior para as pessoas e para os bens materiais também. Trabalho preventivo. Então, na minha opinião, acho que deveria agora analisar como é que estão o restante dessas duas árvores aqui do Mogiana para não acontecer de cair. Se caiu isso aí, pode cair em qualquer momento as outras. Para retirar os galhos do campo da Mogiana, a Constroeste iria providenciar uma equipe. Agora eu vou mandar o pessoal meu da motosserra vir aqui, né, cortar toda a árvore, retirar a árvore, né, e depois o pessoal da prefeitura vai entrar com a mão de obra para restaurar o lambrado. A gente acabou tendo a estrutura do lambrado danificada, fora o risco que tinha, graças a Deus, que foi à noite, não foi um horário de movimento, porque aqui o campo é movimentado o dia inteiro. E teve a influência na rodada do campeonato que acabou sendo cancelada em virtude da gente não saber como é que ia ser os procedimentos, a gente não queria que máquina entrasse dentro do campo para poder tirar para não danificar o campo. Então, para tomar uma atitude mais prudente, mais sensata, a gente resolveu cancelar a rodada. Por muita sorte, isso não aconteceu um dia de uma partida no campeonato municipal e também nas atividades das categorias de base do esporte Clube Mugeano. Não saia daí, nós voltaremos já já para falarmos do empate de Sociedade Esportiva Guaxupé 1, Guaranéja também. Até já! Toca, som e instrumentos Toca, som e instrumentos Novos violões e guitarras Caixas de som Instrumentos de sopro E tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos microfones e muito mais Aproveite a oportunidade que a Toco oferece a você de realizar o seu sonho musical em 10 vezes no cartão Toca, som e instrumentos A Aliança Cerâmica busca a competitividade através de novas tecnologias e planejamento de suas áreas produtivas A extração da argila é analisada e as suas características físicas e químicas atende as normas técnicas vigentes A Aliança Cerâmica importou e elaborou técnicas e controles assegurando eficiência e eficácia nos produtos O controle da qualidade está sendo aplicado em todas as etapas através de uma parceria com o Senai São Paulo O nosso diferencial está na preocupação constante com a satisfação dos clientes internos e externos A Aliança Cerâmica Acima de tudo qualidade O melhor plano de saúde é viver O segundo melhor é a Unimed Adquira seu plano de saúde Unimed Agende uma visita Comente que assistiu o programa TV Sua Esporte que teremos uma promoção especial pra você Farmácia Unimed Exclusividade para clientes Temos o serviço de disque entrega de medicamentos em domicílio e sem custo adicional Cuide de sua saúde Previna-se Vá até o núcleo de promoção à saúde e vacine-se contra a gripe porque nariz de gripe não tem graça Seja cliente Unimed Rua Coronel trezentos e seis centro Fone três cinco cinco nove meia um zero zero O Atacadão Sul Mineiro dispõe de amplo estoque de produtos para setor de supermercados papelarias escritórios e agora com diversos tipos de farinhas e produtos para padarias confeitarias e salgaterias Excelentes marcas como Tilibra Kimberley Piraquê Marilã Coamo Zaely Nita IP Yolanda e muitas outras Atacadão Sul Mineiro Rua Felipe dos Santos noventa e quatro no antigo depósito do alto atacado Sul Mineiro Fones três cinco cinco um cinquenta e oito zero três ou três cinco cinco um sessenta e cinco dezesseis Gold Shop Cervejas, refrigerantes, gelo, cavão, jogos de mesas, caixas térmicas e tudo para sua festa Descontos especiais para aniversários e casamentos Peça Shop Peça Shop da Gold Shop Diz que entrega três cinco cinco um sete um sete nove Rua Norberto Ribeiro do Vale número cento e cinquenta e dois Promoção de verão é na Esporte Estância Ganhe uma camiseta na compra de três peças Compra mínima de cento e cinquenta reais Esporte Estância O Mundo dos Esportes ao seu alcance Avenida Dona Floriana novecentos e vinte e Avenida Conde Ribeiro do Vale quatrocentos e oitenta Voltamos com o TVS Esporte Copa Record 2012 Ontem no Carlos Costa Monteiro A Esportiva não saiu de um empate contra a equipe de Guaranésia Acompanhe a matéria A saída de bola foi do time de Guaranésia Mas a Esportiva também partiu para o ataque Aos 14 minutos falta em cima do jogador índio da Esportiva Acabou recebendo a falta Aos 19 minutos cartão amarelo para o camisa 5 da Esportiva Após essa falta pesada Os jogadores da Esportiva estavam empenhados Giovani, grande bola para Edilson Edilson bateu, ela saiu pela linha de fundo Aos 25 minutos o Guaranésia também teve boa oportunidade A bola passou pelo Gustavo e também pelo Elyton O primeiro gol da Esportiva só saiu aos 38 minutos Quando o Rian marcou No segundo tempo o time de Guaranésia veio com vontade de empatar Aos 13 minutos o camisa 4 Beto conseguiu marcar E o time queria mais Aos 20 minutos quase marcou A Esportiva também tentou sair do empate Ele dominou Bateu de direita, a bola é boa Aos 36 minutos em cobrança de falta O jogador do Guaranésia mandou esta bola para fora Aos 43 minutos quase no finalzinho da partida Entrada dura em cima do jogador índio da Esportiva E o camisa 10 Vesguinho do Guaranésia foi expulso E o empate permaneceu até o final da partida Sociedade Esportiva Guaxupé 1 Guaranésia Futebol Clube também 1 Apito hábito, final de jogo Um para a Esportiva de Guaxupé Um para a Guaranésia Mas a gente tem mais dois jogos Os dois próximos na semana Tem mais um jogo em casa Agora trabalhar forte essa semana Cabeça erguida Para que a gente possa vencer esses dois jogos e classificar ainda A gente entrou com o time unido O pessoal todo da cidade O time inteiro da cidade de Guaranésia O time é bastante unido Todo mundo amigo E a gente está mostrando isso dentro de campo A união A gente é um time unido Bem Sérgio Jogo muito bom Olha Donato, eu gostei do jogo Eu acho que as duas equipes buscaram o gol a todo momento Foi um jogo onde ninguém ficou retrancado Todos os dois técnicos queriam a vitória Foi o mesmo que aconteceu na cidade de Guaranésia Agora a Esportiva jogou um bom primeiro tempo Até na metade do segundo tempo Aí começa a vir aquelas coisas Aquelas coisas que aconteceram no ano passado também No começo do Campeonato Mineiro Falta de preparo físico A gente sabe as dificuldades que tem Alguns jogadores durante a semana Para que isso aconteça Mas jogadores estão ainda Donácio, Zé Luiz, o Cris Estão jogando em campeonatos Paralelos a esse campeonato da Copa Record Então às vezes os jogadores jogam no sábado Que é jogar no domingo Então isso é lamentável A gente já conseguiu falar várias vezes isso aí Conversei diretamente com o Tec Toninho Anjo Ontem falei com o presidente Edson da Fonseca Ele concordou também com isso Ele vai tentar pedir para os jogadores Para que eles possam ter um pouquinho mais De responsabilidade Porque estão vestindo a camisa da Esportiva Agora, jogadores às vezes ficam bravos com a gente Donácio Porque a gente está comentando que eles estão jogando outros campeonatos Mas a gente está pedindo para que eles possam Enxergar que um campeonato mineiro está vindo por aí E se eles se apresentarem bem nessa Copa Record Fatalmente eles estarão sendo observados pelo técnico João Carlos Que já está na cidade Então a gente fala, não é para criticar ninguém não A gente fala para que eles possam abrir o olho E conseguir um lugar melhor dentro do futebol Agora, se você fala, os jogadores acham ruim Acham que a gente está aqui descendo pau em alguém Não, a gente está querendo É que vocês estejam vestindo a camisa da Esportiva Também no campeonato mineiro da segunda divisão Agora, se vocês não querem Aí é outra situação, outra história Porque você jogar no sábado e jogar no domingo Principalmente num campo pesado igual estava Ninguém aguenta esses 180 minutos que eles vêm jogando Bem, Zé Luiz, é como diz um dito popular Às vezes a carruagem passa apenas uma vez na vida da pessoa E ontem o João Carlos estava lá Ah, é isso que eu falei Então, se o jogador tivesse veio para preparar Uma situação física boa O homem estava lá para ver E não foi só ele não, viu Donato O Paulinho, que é de Guaranese Que é jogador profissional, que está no Atlético Goianense Eu conversando com o Paulinho Ele gostou muito de três jogadores da Esportiva Me falou, eu sei o nome, está aqui comigo E ele já falou para mim, falou, eu gostei, quem que é pedindo Por quê? Porque é um jogador que está num clube grande Que a qualquer momento ele pode estar também jogando juntamente com o Paulinho Porém, não E o celular tocou aqui, viu Donato Pode desligar É, é do vídeo ou é do vídeo? Demais resultados É, os demais resultados dessa rodada da Copa Record Nós tivemos lá em Coqueiral Não, não vou desligar Coqueiral Futebol Clube 3 Associação Real Minas De Futebol Clube 0 Infama Vila Nova 2 E Huracan Futebol Clube 1 Aqui nós já tivemos o resultado 1 a 1 Em Passos O Clube Esportivo De Futebol Que é direto O adversário da Sociedade Esportiva Gochipé Também empatou com a União Atlética Ariadense Em Campo do Meio Clube Recreativo Campo Meense Venceu 3 a 2 O Alpinópolis Associação Esportiva E Licinense Empatou 1 a 1 O Guapé Em Lavras O Lavras Perdeu 1 a 0 Para o América Futebol Clube E em 3 pontas 3 pontas 2 Minas Esporte Clube 2 A situação do grupo Da Sociedade Esportiva Gochipé É a seguinte Guaranésia Está em primeiro Com 6 pontos União Atlética Ariadense Está em segundo Com 5 Clube Esportivo de Futebol De Passos 4 E a Sociedade Esportiva Gochipé 3 Então está tudo embolado Nada está definido ainda Nesse Nesse grupo Da Sociedade Esportiva Gochipé Sabe quem me ligou? O Neymar Ah, tá bom Falou que não vai jogar o primeiro jogo da final Viu? Ô Cris Eu vou te dar 45 segundos para você falar da Esportiva Para falar o resultado do Italiano Do Espanhol Ou do Inglês Do Espanhol E da Fernandes Uff Não vai ser fácil Mas estou lá Então primeiro Quero mandar um Um abraço Para Cesar Mineiro Nosso querido Pelezinho Que faz um trabalho excelente Nós falamos da Esportiva Nós não falamos praticamente nada Sobre Guaranés Guaranésia que está o primeiro no grupo E lembra-se São jogadores de Guaranésia Então Você tem que destacar Nós temos que falar sobre isso Agora rapidinho Tem mais 25 segundos Então o Real Madrid No Campeonato Espanhol Nesse fim da semana Venceu Sevilha por 3 a 0 Barcelona venceu Raio Valecano por 6 a 1 A situação é a mesma Sete pontos de diferença Com mais três jogos A briga grande entre Messi e Cristiano Ronaldo Os dois fizeram gol nesse fim da semana Chegaram a 43 gols cada um No Campeonato Inglês Chelsea massacrou Queens Park Rangers Por 6 a 1 Destaque foi Fernando Torres O espanhol centroavante Acordou E Olha aqui Donácio E meus colegas Ele É Lorente Os dois Dois centroavantes Fantásticos Um do Atlético de Bilbao E o outro do Chelsea Imagina esse time do Espanha No Eurocopa Que vai começar daqui Dois meses Liverpool Ganhou 3 a 0 De Norwich Com um gol fantástico De meio campo Do Luiz Soares Hoje nós vamos ter O grande derby Entre Manchester United E Manchester City Que vai decidir Campeonato Inglês Também Nesse fim da semana Ontem nós tivemos O Formula Indy 300 Em São Paulo O ganhador mais uma vez For Will Power Que em inglês Significa Força De desejo Força De vontade Ele foi o vencedor Pela terceira vez Consecutiva Desse Grande prêmio Do São Paulo Os brasileiros Foram muito mal Ele e o Castro Neves O quarto Barinquelo O décimo Tony Cana O décimo Terceiro Mas o pior Que os brasileiros Foram as champanhas Que infelizmente Não abriram No final No final Da corrida Na hora Que eles teriam que Estourar aquela champanha Aquela cerimônia Que sempre tem Só em Brasil Infelizmente Essa champanha Não estourou Sabe por que Não estourou? Por que? Porque a champanhe Velha E a agulha Fica entalada Em um arctil Lá de dentro Você conhece tudo Sempre tem que ter Um motivo Não? É a última Coisinha aqui Barriquello Declarou no fim Da corrida Que ele foi muito Satisfeito Com o décimo lugar Que ele gostou Muito da corrida E que ele vai Correr Até 67 anos De idade Agora nós vamos Acrescentar uma coisinha Na velocidade Que ele está andando Ele vai correr Até 67 anos Mais ou menos isso Nosso barriquello Muito bem Voltaremos já já Para falarmos De campeonato Taça Rio Do campeonato mineiro E também do paulistão Que nós já sabemos Quem irá fazer a final Até já Natal celulares Natal celulares Desbloqueio de aparelhos GSM Peças originais E paralelas Acessórios de todas As marcas e modelos Recarga TIM Oi Claro E vivo Venda de aparelhos Celulares E aparelhos De telefone fixo Aparelhos de um Dois Ou três chips Manutenção de máquinas Fotográficas Temos também Telefonia celular Rural O melhor do mercado Aceitamos cartão de crédito Master Visa e compre fácil Natal celulares Avenida Conde Ribeiro do Vale Quatrocentos e sessenta e oito Guaxupé Fones Trinta e cinco Oito oito zero três Nove cinco zero oito E três cinco Cinco um Cinco sete três um No Guaxupé Country Club O lazer Esporte E a natureza Se unem Em um só lugar Várias atividades Para associados De todas as idades Musculação Hidroginástica Futebol de campo e salão Aulas de tênis adulto e infantil E muitas outras atividades Funcionamento de segunda a sexta Das sete às vinte e duas horas Sábado e domingo Das sete às dezoito horas Guaxupé Country Club O mais completo do sul de Minas Venha conferir e desfrute De todos os benefícios Para você e sua família Materiais elétricos Hidráulicos E tudo para a sua construção Do básico ao acabamento Você encontra tudo em um só lugar Na Guaxu Cabos E agora também na Guaxu Cabos Você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira Pisos, revestimentos E porcelanato com preços Sem igual Guaxu Cabos Avenida Lídia Puntel de Moraes Polo Industrial Telefone 3551-5086 Agora você tem preço e qualidade Arte Móveis Empresa especializada em armários embutidos Gabinetes Cozinhas projetadas Móveis comerciais E móveis em geral Com uma equipe especializada Juntamente com materiais de ótima qualidade E projetos personalizados Garantimos nossos serviços E pontualidade na entrega Arte Móveis Marcenaria Rua Tomaz Antônio Gonzaga 321 Vila Rica Super fechamento de mês No Alto Atacado Sul Mineiro Contra filé fatiado Quilo 13,90 A 100 quilos 7,39 Patinho peça Quilo 9,60 Frango inteiro Itabon Quilo 2,89 Arroz pileco Pacote 5 quilos 8,99 Nescau 400 gramas 2,0 Lata 3,49 Coca-Cola 2 litros Grátis 500 ml 3,99 Super fechamento de mês No Alto Atacado Sul Mineiro Taça Rio O Botafogo É o grande finalista Do Carioca Contra o Fluminense Porque ele passou por cima Do Vasco da Gama O Vasco não será mais vice Ele tirou Conseguiu tirar o Vasco De vice campeão Aí está os golos do Botafogo Primeira assistência de Gandula Que eu vi na minha vida Rapidíssimo Rapidíssimo Aliás nós tivemos Alguns incidentes com o Gandula Nesse final de semana Inclusive no Rio Grande do Sul Nós tivemos também Lá no jogo Grêmio Está aí Grêmio E Internacional O Internacional Também venceu A Taça Farroupilha Para a alegria Da minha amiga Rose Lá em Tatuí Gaúcha E tristeza do Felipe Que é do Grêmio E o Luxemburgo Se desentendeu Com o Gandula Porque ele foi muito rápido Na reposição de bola Quando ele não tem Por quem se desentender Ele vai com o Gandula Exatamente O Gandula foi muito rápido Na reposição de bola Está aí O lance aí A confusão do Luxemburgo Com o Gandula Aliás ele nunca brigou Com ninguém Não Primeira vez Só quando perde Quando ganha Ele não briga com ninguém Se ele não ganhasse Ele beijava o Gandula Agora vamos falar Do Campeonato Mineiro Onde Atlético e América Farão a grande final Pois é No sábado Começou o Atlético Mineiro Vencendo ao Tupi Vencendo por 1 a 0 Jogava pelo empate Venceu por 1 a 0 O Cassio está contente Com certeza Parabéns Cassio E no domingo No domingo O América O Coelho Não deu chance Para o Cruzeiro Do meu amigo Gamar É grande Vitória do América Um presente enorme Para a sua torcida O América Grande quem? O Cruzeiro Ou o Gamar Você falou O Cavaz Falou grande Grande vitória do América Do América Grande presente Para a torcida americana Hoje o América está fazendo 100 anos Campeonato Paulista Numa tarde de Neymar O Santos Atropelou o São Paulo No Morumbi Foi isso? 3 gols 3 gols de Neymar O Neymar é absoluto É difícil de marcá-lo Ele realmente sabe Cai nos espaços Onde o zagueiro Não consegue chegar Os laterais Ele realmente é um jogador Diferenciado Um jogador Que se o Santos Ficar sem ele Ele perde Total referência Do seu time E os São Paulinos Diziam hoje Que o maior volume De jogo Foi o do São Paulo O São Paulo Teve mais tempo De posse de bola Eu aí Dizia só o seguinte Futebol é bola na rede Bola na rede Aí o Santos Fez 3 gols Tem Neymar Que desequilibra realmente Neymar e Ganso Eu tenho uma pergunta Lucas jogou nesse jogo? Eu não me lembro Ele só tomou bola Para o gol Uma hora Ele fez algumas jogadas Mas muito poucas jogadas Ele jogou muito mais Ele tem que chegar Mais à frente Ele estava jogando Muito recuado Grande vitória do Santos E o goleiro acabou Falhando No último gol do Santos Você não vai falar Do Guarani? Vamos lá Um grande jogo No Brito de Ouro A Ponte Preta Fez 1x0 No primeiro tempo Caiu Aí o Guarani Jogou muita bola No segundo E foi merecedor Não é Cris? Apesar de você ser Torcedor do Buga Mas você Pode comentar a partida Então Falando objetivamente O Guarani Teve um segundo tempo Fantástico Santos Com certeza É o grande O grande Como se chama? Preferido todo mundo Para ganhar esse campeonato Só que O Guarani Mostra cada vez Cada jogo Que eu vejo Do Guarani Que tem muito recurso Tem jogadores Muito bons Que podem Dar esse título Paulista Para Guarani É bom O Santos Abrir os olhos E perto dos outros times O salário do Guarani E os jogadores Jogam com amor A camisa Fabinho Deu uma declaração No fim do jogo Ficou 7 meses Sem receber o ano passado Mas que Amo o Guarani É isso que a gente precisa Em muitos jogadores No futebol brasileiro Zé Luiz Quem foi ganhando o Bolão Essa semana? Olha nós tivemos Aí o resultado O Bolão Continua O Amaral Continua em primeiro Com 128 pontos Eu joguei Todas as minhas fichas Em você E você sabe Quantos pontos você fez? Nem um Você continua Com 115 Ah 110 tem o Luiz E o Chris tem 100 Agora Olha isso Isso aí Preparo o físico Vai falar E nós temos Dois jogos ainda Para terminar O campeonato Paulista E o Bolão Temos Oportunidade Pelo menos Para os Só para você Os três primeiros Não Só para o Donato É Guilherme Pode fazer Pode fazer É 20 pontos 20 pontos Com 110 130 É Ele é o único Que pode alcançar O Amaral Vou fazer o seguinte Vocês me ajudam Aqui E o pessoal da Tecna Ajuda o Amaral Agora na última decisão Certo? Obrigado Chris Obrigado Sérgio Obrigado Zé Luiz Você é amigo Terexpectador Parabéns América Mineiro Encerramos hoje Com América Mineiro 100 anos Tchau Terexpectador Mantendo o nosso espírito esportivo Social e cultural Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo Social e cultural Vamos cantando o hino do América